hum DJ mais louco que o padre do balão remixando até as modas do tio mano falta de 135 mega ainda cara do infestation? aham beleza, eu acabei de ser aviso ok cadê o dark mano? dark cara vai dormir vai dormir ainda tem que jogar mais um pouco ainda 8 horas velho caralho seria que fosse 6, 7 horas assim o dia mexendo essa bosta mano não joguei nada hoje não joguei nada só lamento pelo Manolo é mano, lamenta nada seu merda não lamente, não lamente não lamento pelo Manolo não lamento pelo Manolo não lamento pelo Manolo o avião tá com uma de 50 mega aí agora você acha que eu não sei que você tá pirateando games aí na sua cidade? baixando e vendendo aí nos camelôs não sai eu não sei eu já sei não sei Legenda por Sônia Ruberti 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 Acho que é o Sanjilão, filho. É ele que fica fazendo uns barulhos estranhos, as coisas dele aí. O Mick D fica fazendo uns barulhos loucos lá. Merda. Ah, uau, é eu mesmo. Uau, é eu mesmo. Para lá. Se você mutar, para. Oi? Ah, tá, beleza, beleza. Não incomoda não, mas... Como essa merda. Que merda. Comoda não, mas dá um jeito de se fazer. Cacanaix. Não sei. Não sei, é mesmo. Não, não. Comoda não, mas dá um jeito de se fazer. Sacanagem Tem jeito não Nossa velho Oh, peguei Quanto? Vou pegar uma perda pequena pra mim Vou completar um nível aqui, opa Brincadeira Brincadeira Deixar Quanto? Apenas Vem Muito bem Vem Apenas Arigada Seja Mية Ho, 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 ho Fico Comente! повer o apoio como o sobrador. Não, por exemplo... Falando. Tem que usar ele. Não há algo assim. Não há nada. Especialmente. Estou com o solo para vocês. E aí E aí E aí E aí E aí E aí o gramíneo leva o mútuo andando dentro da cidade 60 por hora Oi E aí E aí E aí E aí E aí e aí É que o Sandcar pode arrumar o Infestation dele lá, os camaradas aí. Camaradas logo. Agora aqui eu tô puxando cargos importantes, eu vou puxar um trator já agora aqui. Como é da luta. O que eu sei, acho que não dá nunca. Ele é... acho que é só mesmo. Não pesquisei não, mas acho que é só. Cada um pega o seu caminhão aí e se vira. Simulador. Ah, talvez tenha. Tá. Não, cara, já quer dar o mapa todo. Se não, pô, você pega... você pega umas viagens... você pega umas viagens perto aí, coisa de um quilômetro, dois quilômetros, sei lá. Dez, quinze, outras de mil quilômetros, sei lá, depende de onde você vai agora. Nada. Não, mas você pode salvar, tipo, você salva, aí depois você continua. Não precisa ser, tipo, você não é obrigada sair e não completar de uma vez, senão você pode salvar. Se for jogar, você continua, entende? Paga uma taxa cheia de vinte dólares pra pegar uma case só e tá ajudando. Tchau. Tchau. Tchau.